Olá crianças, tudo bem com vocês? Como foram de férias? Nós já estávamos com saudades. Eu sou a professora Elizabeth, do programa Linhas do Conhecimento, que leva crianças e estudantes para conhecer lugares da nossa cidade. Hoje eu trouxe uma proposta bem interessante que eu acredito que vocês irão gostar. Antes de iniciar a nossa aula, devemos lembrar sempre dos nossos cuidados, né? De higienizar nossas mãos, lavar nossas mãos, passar o álcool gel. Então, vamos fazer assim. Eu vou dar um tempinho para você lavar as mãos e eu fico aguardando aqui. Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá? Pegue o sabão ou sabonete. Abra a torneira. Molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira, pois temos que economizar a água. Esfregue. Esfregue bem as suas mãos para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente. Enxague as suas mãos, feche a torneira, pegue a toalha, seque bem as suas mãos e pronto. Agora, já podemos pegar o material. Pegue uma folha, lápis de cor, giz de cera, o que você quiser usar. Pronto, agora já podemos começar a nossa aula. Vamos lá, então, crianças. Eu trouxe aqui um quebra-cabeças. E nesse quebra-cabeças tem as dicas do local. Uma dica do local onde nós vamos conhecer hoje, certo? Então, nessa caixinha aqui, eu tenho as cores que eu vou soltear, né? E daí vou passando pra gente ver que local será que é esse. Então, verde. Opa, tô vendo água e muita natureza, certo? Agora, amarelo. Mais água. Até um pedacinho de um arco-íris ali. Próxima cor é o vermelho. É uma cascata? Uma catarata? O que será que é? E a última pecinha do nosso quebra-cabeças é o azul. Então, vocês conhecem esse local, crianças? Vocês já foram nesse local? É as cataratas do Iguaçu. Fica lá na cidade de Foz do Iguaçu. E o que será que as cataratas do Iguaçu têm a ver com a nossa proposta aqui em Curitiba? Será que tem alguma coisinha a ver? Tem tudo a ver. Nas cataratas do Iguaçu, o rio que passa ali é o rio Iguaçu, certo? E a cidade Foz do Iguaçu, o que é uma Foz? A Foz é onde o rio termina, onde ele deságua. E o rio Iguaçu, ele vai desaguar. Na cidade, o rio passa pelas cataratas do Iguaçu e vai na região da Tríplice Fronteira, que é a divisa do Brasil, do Paraguai e da Argentina. E lá ele vai desaguar no rio Paraná, certo? E qual será a nossa ligação com a nossa proposta de hoje? A nossa proposta de hoje vai falar sobre o rio Iguaçu, será? Então, na cidade de Curitiba, próxima à cidade de Curitiba, na região metropolitana, nós temos a nascente do rio Iguaçu. Vou passar aqui na tela para vocês. O rio Iguaçu, ele corta o nosso estado, ele nasce, a nascente dele fica na cidade de Piracuara, certo? Então, ali os rios Iraí e o rio Atuba, eles se encontram e formam o rio Iguaçu. Ali é a nascente, certo? Então, o rio Iguaçu, ele nasce na região metropolitana de Curitiba, corta o nosso estado inteiro e vai até a Foz do Iguaçu. Ele tem quase um quilômetro, desculpa, tem quase mil quilômetros. Você sabe o que significa Iguaçu? Iguaçu, na língua guarani, significa rio grande e realmente ele é um grande rio, não é? Nasce aqui em Curitiba e vai até Foz do Iguaçu. Então, agora vamos revelar o local onde nós vamos conhecer hoje? É o Parque Náutico do Iguaçu. Você conhece o Parque Náutico do Iguaçu? O Parque Náutico do Iguaçu, ele faz parte do complexo Parque Iguaçu. Esse parque foi criado aproximadamente no ano de 1976. Ele é um parque, ele tem 14 quilômetros, é um dos maiores parques urbanos do Brasil. Ele passa por três bairros em Curitiba, o bairro Cajuru, o Boqueirão e o Alto Boqueirão. E esse parque, ele tem vários setores. Tem o setor esportivo, o setor náutico, que é o Parque Náutico, que é o local onde nós vamos conhecer hoje. O zoológico de Curitiba também faz parte do Parque Iguaçu. E também, nesses 14 quilômetros, existem muitos bosques. O Parque Iguaçu, ele tem uma flora muito rica de mata nativa. Na verdade, ele é um santuário ecológico. A mata nativa, além dessa mata nativa, também tem muitas araucárias, muitas árvores frutíferas e também muitos IPs roxos e amarelos. E a fauna do Parque Náutico do Iguaçu, ela é riquíssima. Muitos animais nós encontramos lá no Parque Iguaçu. Já vamos falar deles aqui. Antes de a gente prosseguir com a nossa aula, eu vou dar um tempinho para vocês anotarem, registrarem a nossa proposta de hoje. Então, você vai pegar uma folha, vai escrever programa Linhas do Conhecimento, Parque Náutico do Iguaçu, professora Elisabeth e a data de hoje. Pode anotar que eu aguardo você. Linhas do Conhecimento 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 remo, eu vou remar para trás. Eu confesso para vocês que eu fiquei com muita vontade de fazer aulas de canoagem quando eu fui visitar o Parque Náutico do Iguaçu e lá eu conheci alguns atletas. Um deles é o Natan. Nós fizemos um vídeo para mostrar para vocês conhecerem o Natan. Vamos ver o vídeo do Natan então, crianças? Oi, meu nome é Natan, eu tenho 10 anos, eu estudo na Escola Municipal Lapa e a canoagem dá bastante resistência e o meu sonho é ser campeão. Gostaram do vídeo do Natan? Que legal, né? O sonho dele é ser um campeão e eu tenho certeza que ele vai conseguir. Outra pessoa que nós conhecemos lá no Parque Náutico é uma paratleta, é a Adriana. Ela fez um vídeo também para conversar com vocês e para contar um pouquinho da história dela. Vamos assistir o vídeo da Adriana? Olá, meu nome é Adriana Azevedo, conhecida como Drica Azevedo. Eu sou atleta de paracanoagem, ex-atleta de natação. Já sou atleta de canoagem há mais ou menos 3 anos e na natação, juntando tudo, eu já tenho mais de 20 anos como atleta paralímpica. Estou morando aqui em Curitiba há exatamente um ano e meio, em média. E minha frequência aqui no Parque Náutico é bem satisfatória, já que eu pratico esporte todos os dias. Sou mãe de uma criança autista, inclusive que é matriculada na rede municipal de ensino. Como atleta de paracanoagem, desde 2017 até agora, eu já tenho um título internacional que é vice-campeã sul-americana. Atualmente eu sou campeã brasileira, sou campeã paranaense, que participei da última edição dos Parajapes em 2019. E sou também campeã da Copa Brasil. E agora o nosso grande anseio, na verdade, é conseguir uma vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, que vai acontecer em 2021. E que a gente deve estar participando das classificatórias ano que vem, provavelmente em março. Meu principal desafio hoje como paratleta, como cidadã mesmo, é especialmente a parte da acessibilidade. Embora Curitiba seja uma cidade muito acessível, e uma cidade que tem bastante cidadania, a gente ainda encontra alguns percalços. Especialmente na parte do comércio, a gente ainda encontra muito pouca acessibilidade no comércio. E no mais, não tenho do que me queixar da saúde, da educação de Curitiba. Eu acho que no país, nós aqui estamos muito bem assessorados nesse sentido. Eu acho que no esporte, especialmente, eu acho que aquisição de patrocínio ainda é um grande desafio. Embora a gente tenha incentivos aqui no estado do Paraná, hoje eu conto com o incentivo da geração olímpica, que já é uma grande referência hoje, que é um incentivo ao esporte, e isso ajuda muito para que a gente continue no esporte. E temos também o auxílio federal, que é a Bolsa Atleta. Mas fora isso, essa questão da visibilidade do patrocínio privado, a gente ainda sente uma deficiência muito grande, especialmente da divulgação em mídias sociais, na mídia em geral, do esporte paralímpico. Infelizmente, isso ainda hoje é um desafio. Embora se fale ainda muito sobre esporte paralímpico, ainda se veja muito atletas paralímpicos despontando no país, em grandes competições, mas ainda a gente sente esse desafio da divulgação e do patrocínio. Gostaram do vídeo da Adriana? Muito inspirador, não é mesmo? Adriana, nós estamos torcendo por você nas Paralimpíadas de Tóquio. Certo? Continuando lá no Parque Náutico, outro espaço muito interessante que nós temos lá, e eu vou passar aqui na tela para vocês, é o pipódromo. Você sabe o que é um pipódromo? É um lugar específico para soltar pipas. Lá no Parque Náutico, esse espaço não tem afiação de luz, tornando a brincadeira bem mais segura. E olhando ali nessa plaquinha que está na tela para vocês, está escrito assim, ó, Proibido Cerol. Cerol é um produto que eles passam na linha, para cortar, a intenção deles é cortar o fio das outras pipas, e isso é muito perigoso. Já houveram muitos acidentes com Cerol. Próximo espaço é um jardim de mel. Lá no Parque Náutico tem um jardim de mel de abelhas jataí, que são abelhas nativas, que além de produzir o mel, elas polinizam, né? E através dessa polinização, por meio dessa polinização, nós temos tantos alimentos, né? Eles nos produzem tantos alimentos. Outro espaço bem interessante que nós temos no Parque Náutico é um espaço para receber circo itinerante. Você sabe o que é um circo itinerante? É aquele circo que viaja de cidade em cidade. Eles fazem do circo a sua casa, a sua morada. Então, quando esse circo vem para Curitiba, ele pode instalar a sua londa ali no Parque Náutico, como na seguinte imagem ali, que nós captamos para vocês, para vocês observarem que realmente muitos circos já passaram pelo Parque Náutico. Também no Parque Náutico, como nesta imagem, nós temos pista de caminhada. São cinco quilômetros de caminhada compartilhada, com bicicleta, com patins, com patinete, pessoas correm, pessoas andam, praticam exercício físico juntinho da natureza. Também lá no Parque Náutico tem a Academia ao ar livre, tem parquinho para as crianças e muitas outras atividades que eu tenho certeza que quando a pandemia passar e você for ao Parque Náutico, você vai adorar. Gostaram do Parque Náutico? Vamos assistir o vídeo do Parque Náutico agora para vocês conferirem todos os locais que eu falei? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Parque Náutico. O Parque Náutico de Iguaçu está localizado na Avenida Marechal Floriano, nº 12205, no bairro Boqueirão. Esse parque, juntamente com o Zoológico de Curitiba, faz parte do Complexo Parque Regional do Iguaçu, que foi implantado em 1976, na região sudoeste da cidade, para preservar os fundos do Vale do Rio Iguaçu, tornando-se uma área de proteção ambiental e também uma estratégia de organização urbana. O Parque Náutico faz parte do Circuito Nacional e Internacional de Competições, pois possui um espaço especialmente dedicado à prática de esportes náuticos não poluentes, como remo e canoagem, e uma torre de cronometragem para essas atividades. Aqui, os visitantes podem contar com uma pista para caminhada de 5 km, compartilhada com usuários de bicicleta, patins e patinete, além de academia ao ar livre, playground e quadras de futebol. Outras atrações do parque incluem um local criado para receber os espetáculos circenses da Fundação Cultural de Curitiba e um espaço especial para soltar pipas, chamado Pipódromo, onde não há fiação elétrica, o que torna a brincadeira mais segura. Como em muitos outros parques da nossa cidade, é possível observar no Parque Náutico um jardim de mel, com caixas de abelhas nativas sem ferrão da espécie jataí. A belíssima flora, composta por floresta nativa, serve de morada para muitos animais, como capivaras, preás, cotias, além de diversas aves. O Parque Náutico se tornou um importante espaço de lazer e de prática de esportes em nossa cidade, que, além da preservação do meio ambiente, assume a função de acolher famílias em momentos de interação e sintonia com a natureza. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. Gostaram do vídeo, crianças? Muito lindo o Parque Náutico, não é mesmo? Então, vamos agora para a nossa atividade de hoje? Então, para a nossa atividade de hoje, nós vamos precisar de folhas de papel, pode ser papel colorido, papel em branco, ou até o mesmo papel que você queira reciclar, tesoura, barbante ou um fio mesmo, sacolinhas de mercado, certo? Porque nós vamos fazer uma pipa. Então, você vai pegar o papel, vai fazer dele um quadrado, retângulo, porque ele é retângulo, né? A folhinha. Você vai dobrar assim, ó. Aí, essa parte aqui, ó, você pode cortar, nós não vamos precisar dela. Você vai deixar assim, certo? Aí, você vai dobrar o primeiro lado. Depois, você vai dobrar o outro lado. Olha aqui, ó, ficou parecendo um balãozinho, não é mesmo? Depois que você dobrou as duas pontinhas da folha aqui, você vai dobrar a pontinha. Então, você vai fazer isso daqui, ó. dobrou aqui. E dobrou do outro lado, certo? Depois, você vai precisar fazer dois furinhos. Um furinho aqui e outro do outro lado. Eu não vou usar a tesoura. Eu vou pegar um lápis pontudinho aqui, que eu tenho na mesa, e vou fazer os furinhos. Ó, um furinho em cada ponta. Aí, eu vou pegar um fio, esse meu fio aqui, ele é fio de pipa mesmo, tá? Ele é um fio bem grosso. Você vai usar o fio que você tiver aí na sua casa. E vai dar um nozinho aqui na pontinha, nessa pontinha, e vai prender. O outro lado aqui. E o que será que tá faltando aqui na nossa pipa agora? Está faltando a rabiola. Então, você pega um fiozinho, faz um buraquinho aqui na ponta. Você vai dar um nozinho. Para ele ficar bem preso. E você vai utilizar as sacolas para fazer a sua rabiola. Amarra bem firme aqui. Nossa, tá difícil, hein? Não tô conseguindo amarrar direito. Aí, você vai pegar a sacolinha, e vai amarrar aqui no fio, ó. Dois fiozinhos, já está bom. E agora, só soltar a sua pipa. Gostaram da pipa? E era essa a nossa atividade de hoje, e era essa a nossa proposta de hoje, conhecer o Parque Náutico do Iguaçu. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, e até a próxima. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL